E hoje teve mudança no transporte intermunicipal de Presidente Prudente. Após mais de três anos, a empresa que atende cidades da região voltou a operar no terminal urbano. Antes, o embarque e desembarque eram realizados na rodoviária da cidade. Mas a estrutura do local gerou críticas de passageiros. Neste primeiro dia, teve passageiro que não sabia da mudança. A dona Rita é de Regente Feijó. Veio até a agência do INSS em Prudente e ficou esperando o ônibus na rodoviária. Tem muitos idosos lá ainda que não sabem da mudança. Porque nem todos perguntam, né? Chega, é acostumado, tá com quanto tempo que a gente tá pegando o ônibus lá, né? Então tem muitos que não sabem da mudança, tá lá esperando, né? Aí eu ainda descobri porque eu subi na jandaia. Falei, não, tem algo errado, né? Durante os três anos das obras de reforma do camelódromo, na Praça da Bandeira, os ônibus da empresa Jandaia, que atendem 16 cidades próximas à Prudente, funcionaram na rodoviária. Após a entrega do novo shopping popular, os boxistas desocuparam essa faixa do terminal urbano e as linhas intermunicipais retornaram para o local. Bem mais perto para nós, para quem vai fazer algo ali no centro, tipo calçadão, sabe? Aqui mesmo, nesse shopenzinho. Bem melhor porque a distância até no centro é mais perto, né? Do que subir na rodoviária para poder se deslocar. Mas a estrutura do terminal urbano, a presença de moradores de rua e a segurança foram alvos de críticas dos passageiros nesse retorno. Horroroso, péssimo, cheio de cama de andarim, colchão de abaquara aí. E os papéis que eles apanharam, os horários, eu mesmo não enxergo nenhuma letra. Eu trabalho aqui em Prudente, eu sou de Anhumas, e para mim a mudança foi horrível. Na rodoviária é muito mais seguro, tem uma cobertura que é muito melhor, principalmente para tempo de chuva, tem a segurança dos policiais também, porque aqui você fica, a Deus dará. Se vir um mendigo te atacar, se vir alguém te roubar, não tem ninguém que te defenda. A Secretaria de Mobilidade Urbana disse que o terminal urbano vai passar por uma reforma completa. Segundo o engenheiro da pasta, os trabalhos devem ser iniciados ainda neste ano, sem a necessidade de fechamento do local. A iluminação vai ser toda refeita. A gente fez uma iluminação lá hoje para aguentar até essa reforma, mas ela vai ser completamente reformada. A estrutura metálica da cobertura vai ser reformada também para dar mais segurança, melhorar a cobertura para eles, proteger da chuva. Toda a estrutura vai ser repintada também. Aqueles gradis vão ser elevados um pouquinho para atender a norma, a norma técnica. A gente vai colocar novo imobiliário urbano, que envolve tanto bancos, para eles sentarem de maneira confortável, como lixeiras. O engenheiro da ACMOB explicou ainda que para essa reforma serão usados recursos exclusivos de investimentos em mobilidade urbana.